Para quem não conhece, esse é o mão pelada. Ele é chamado assim devido à ausência de pelos nas suas mãozinhas. Ele é um antecessor do cachorro e são comedores de caranguejos. O mão pelada é um animal pequeno, mede por volta de 60 centímetros e pesa de 3 a 8 quilos. A pelagem é densa, cinzenta e ao redor da cara é visível uma espécie de máscara negra e anéis na cauda. Tem patas e orelhas curtas e meio redondas. O focinho é comprido. O mão pelada é pouco estudado e quase ninguém conhece os seus hábitos. Porém, sabe-se que gostam de perambular à noite. A única arma que eles têm são as mãos e com elas fazem tudo. Procuram alimentos, se defendem e manipulam o que come, igual os macacos. A gestação desse bichinho dura cerca de 64 dias. A fêmea dá cria de no máximo dois filhotes e são muito protetoras. E quando atingem de 7 a 9 semanas, já começam a acompanhar os pais na caçada. O mão pelada é muito procurado pela sua pele, além de sofrer com a perda dos seus habitats por causa do desmatamento.